Bom dia, boa tarde, boa noite, amados da Esterene. Eis-me aqui, a ombreira Neide Vieira de Araújo, mama Neide aqui do Brasil, de João Pessoa. Quanto a esse testemunho abençoado, que o azeite ungido pelo nosso amado pai, apóstolo Marcelino Mário Bento, ressuscitou minha mãe. Olha aqui, ó. Há um ano ela faleceu de baixo da terra, mas o azeite ungido ressuscitou ela. Ela morreu, ficou preta, da cor do carvão, gelada, e meu irmão, que é da área de saúde, constatou a morte. Mas eu não aceitei, peguei o azeite, meio litro de azeite, 500 ml, despejei na cabeça dela, no mês de abril do ano passado, 2021. E isso aqui, minha mãe deu um rompo enorme e voltou à vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória ao Deus vivo, que o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Gente, venham, não deixem, saiam da sinagoga de Satanás, venham ver, comprovar o Deus vivo na nossa igreja, a externa e do mundo todo. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por estar aqui, viva e abençoada, pelo apóstolo Marcelino. Obrigada, 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 Pai Santo e Eterno Deus. Venham, povo da terra. Obrigada, Pai Santo e Eterno Deus.